A alegria é muito grande, ao fim de 40 anos de luta, vermos finalmente o início da concretização de um sonho de tantos penafidulenses, tantos marcoenses, tantos paivenses. O arranque foi o início desta empreitada que há de fazer a ligação até entre os rios, e por isso estamos aqui simbolicamente, eu, executivo municipal, uma parte do executivo municipal, para testemunharmos este momento que sabemos que é... Preparada para o jogo! Claro que só ficaremos totalmente satisfeitos quando a obra for concluída, fazendo a ligação até Castelo de Paiva, que é aquilo que se pretende.